De volta, de volta com mais um boletim direto do Parque do Peão, falamos exatamente aqui do Camping dos Solteiros. E hoje a tarde toda teremos várias atrações, inclusive também no Camping do Casados. E aqui o João e o Rafael, é isso? Que são da cidade de Colômbia, bem próximos aqui a cidade de Barretos. E já estão há quanto tempo já, a dupla? Já faz seis anos que a gente iniciou, estamos aí na estrada já faz seis anos, né Rafa? Já tem CD gravado? Tenho CD gravado, faz um ano, a gente até estreou aqui na festa do Peão de Barretos. E vamos fazer sucesso, vamos esperar os próximos CDs. E promete agitar aqui o Camping? Opa, se Deus quiser contamos com a ajuda do pessoal, com a alegria de todo mundo. E é isso aí, daqui a pouco vamos de moda. Tá certo, parabéns, meu parabéns. João Luiz Rafael, direto da cidade de Colômbia para o Camping dos Solteiros aqui no Parque do Peão. E daqui a pouco a gente volta com mais um boletim. 60 anos de festa, aqui se faz história. Valeu! Barretos 2015 60 anos De 20 a 30 de agosto Aqui se faz história. E aí 15 15 20 22 22 21 Stadium 22 21 22 23 22 Obrigado.